Os Tambores dos Negros de Palmares Os Tambores dos Negros de Palmares Coração da Terra, Coração do Céu, Coração da Gente Essa Romaria, nesse momento histórico que nós estamos vendo nesse país É um grande fortalecimento para as comunidades quilombolas O povo precisa dessa força do Senhor Bom Jesus Para continuar as lutas, lutas diárias De discriminação, de preconceito, de falta de direitos básicos Aqui no Santuário, Bom Jesus Que veio para que todos tivessem vida e a mudança Ele vai fortalecer a fé do seu povo Enviar para os seus quilombos, para que a luta continue Eu vou pegar minha viola Eu vou Eu sou um negro cantador Eu, eu, eu A nega canta azeite e rola Eu, eu Ela tem dala do Senhor Eu, eu, eu Mais uma Romaria entra no calendário de Bom Jesus da Lapa É a primeira Romaria Nacional dos Quilombolas Momento de fé e de manifestação da religiosidade do povo negro Pai Nosso Os pobres marginalizados Pai Nosso, dos mártires, dos torturados Meu encontro como esse, onde pessoas de diversos locais do Brasil, de diversos territórios, se encontrando em busca de acolhimento, de amor, de resposta, de visibilidade, é fantástico. Foi um momento de fé, mas também de caminhamento e de fortalecimento de lutas. São várias vozes, mas que foram no único sentido, que é direito, esperança, fé, dias melhores, resistência. Eu não esperava ter visto a emoção das pessoas. A primeira Romaria Quilombola, depois desses anos todos, desde 1988, eu acho que isso está sendo fantástico. Eu dancei, eu cantei, me emocionei, já chorei, fotografei com muita gente. Eu acho que isso é espetacular. Não é fora da minha cultura, mas é uma coisa que não está no meu dia a dia, no meu cotidiano. Então eu fico muito feliz de estar aqui com você. É muito importante estar aqui hoje, porque há muitos anos atrás houve uma Romaria como essa e muitos quilombolas nem sabiam disso. E hoje a gente tem, graças a Deus, o poder de saber disso e reafirmar nós quanto negros e quanto a nossa religião também. Senhora negra e a querida Senhora negra e a querida Senhora negra e a querida Soberana quilombola Mãe de Deus aparecida Senhora negra, senhora negra e a querida Senhora negra e a querida Soberana quilombola Mãe de Deus aparecida Pela primeira vez que aqui estou, eu me sinto muito feliz, renovado, de ver que o nosso povo mantém a sua esperança, a sua fé, dentro das suas tradições populares. E com isso nós podemos perceber o quanto que a tarefa da evangelização aqui neste santuário é importante, que acolhe a todos sem discriminação, fazendo aquilo que Jesus sempre fez, cuidando de todos para que todos tenham vida e vida em plenitude. Então assim, eu percebo e vejo que o nosso povo que vem aqui em Romaria é um povo que de fato tem a sua fé renovada, a sua esperança e com isso fortalece a sua fé também na vivência da comunidade eclesial. Está participando da Romaria pela primeira vez? Está sendo bom, porque aqui a gente aprende muita coisa, cada comunidade diz alguma coisa, né, de como que é, das lutas que a gente já teve, que a gente tem pela frente, né, que fala sobre as águas, sobre o rio, sobre muita coisa importante, né. Música Música Música